A OTAN deve aumentar suas tropas em situação de alta disponibilidade para mais de 300 mil combatentes. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo secretário-geral da Aliança Militar, Jansi Stoltenberg. Durante a semana, líderes dos países membros do grupo vão se reunir em uma cúpula em Madrid para discutir uma resposta da organização às ações militares da Rússia contra a Ucrânia. Vamos transformar a força de resposta da OTAN e aumentar o número de nossas forças de alta disponibilidade para mais de 300 mil. Atualmente, o efetivo tem 40 mil soldados. Stoltenberg afirmou que as medidas constituem a maior revisão de defesa e presença coletiva desde a Guerra Fria. A OTAN criou oito grupos táticos, com sede na Lituânia, Estônia, Letônia, Polônia, Romênia, Hungria, Eslováquia e Bulgária, que vão ser reforçados e chamados a intervir nos países onde armas pesadas terão sido pré-posicionadas. Durante a cúpula em Madrid, os líderes da OTAN devem discutir ainda um reforço à Ucrânia com o envio de novos equipamentos.